Quer que eu pegue um peixe? O vídeo quer aqui ó É, qualquer peixe você quer dizer, né? Tu não falou o que tu queria É um popoca Ah, um popoca tá valendo Vem, vem por cima d'água Sou fã, né? Vem, vem no surf, vem no surf Não pesa Vem no surf Olha a cor deste animal Animal Dizem que eu vou mandar um abraço pro meu amigo Johnny Hoffman Johnny, olha aqui Popoca pra você Animal Ah, vou tirar uma palha de um amigo meu, pera aí Tá pegando a sua vana aqui Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil Hoje com a presença do nosso amigo Tira o buff aí Me faça passar raiva já Meu amigo pop pesca esportiva Fala galera Hoje Trouxe ele pra Amazônia aqui Free Só pra ele pescar, tá? Ele Recebeu um pacote, um premium aqui na Amazônia Levando chibatada minha Mas ele só vai ganhar esse pacote premium Se ele parar de fisgar os Tucunaré Aí ele vai ganhar esse pacote premium O que é difícil Porque aqui fisga, né? Aqui fisga E perdeu os dois Segue aí E quem quiser ver o vídeo completo Vê lá no canal do Pop Pest Esportivo Aqui também estamos com o Elias Elias Soares Instagram Elias Soares Arroba Elias Soares Arroba 78910 Pá, é nóis Segue lá Como é que é teu Instagram Elias? Elias Soares Arroba 1997 Tem arroba mesmo? Tem Eu falei zoando, pô Segue aí, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Menino é sangue bom Quem quiser saber de informações da Amazônia Fala com o menino aí que É filé Já pesquei com o irmão dele Já pesquei com ele E quero pescar com o Saulo também Que é teu irmão também, né? Então falou Tchau, obrigado Ai que fisga Perdeu dois peixes Um peixe de 70 e tantos E um peixe de 80 e tantos Tchau É, só que esse que ele perdeu aqui, ó Ele perdeu não Na realidade não teve oportunidade Esse era grande Era bom, né? Esse era bom Ih, Elias Primeiro peixe do barco do dia, Elias Tem que ser meu Rapaz Não é popoca É um pacão, viu? É um pacão Vai, manda lá, manda lá O Pop, bem pertinho também do Do lado daquele pau Do topo O pai deu a dica Isso, Pop Vem cá, rapaz Bateu Bateu como se fosse gente grande, hein? Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Ai, reboliu Ai, reboliu Vixe, esse cara vai pegar tanto peixe hoje Que pequenininha, assim Feito! Feito! Beto Carreira Pegou o Pop Boa, Pop Boa, Pop Fica abaixo, então Pra eu pegar mais um Boa, garoto! Tira da Paulinha Aí, Pop Boa! Aqui que tu tem guia Dois Vou pegar o outro lá, então Pai Aí, ó Botei o menino pra trabalhar, moço Cuidado, fi Não bobeia Primeiro do dia Nossa, que dó desse lugar seco desse jeito Vai lá É, merecia, merecia Vai Boa Vai crescer? Valeu, Pop Desculpa pelos ensinamentos aí Isso é bom, hein? Já começa a alegrar Não tô te acertando aí, Caísca, né? Aê Pof Aí, Pesca, mano Pega, traíra, hein? 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 Pega O primeiro era um Ah, né? Esse cara disso aqui é traíra grande É, ele tem um praia Pega, né? É a mesma coisa nós falar do Pega, traíra, hein? Pega, traíra, hein? Eu não vou nem olhar, vou nem olhar, não vou nem olhar, só deixar assim, só se te batir. Não olha não, não olha não, não olha não, que agora que vai ser batido. Nossa, Paulo, lá você trata a saireira tão bem, daí você vem aqui e faz isso. Tá enjoado, menino, viu? Tá enjoado, pegando o tucunaré, tá? Manda bem encostar do pau ali, ó, na frente dele. Era ali, era ali, ó. Meu, o grande, peguei bem aqui, comecei lá naquela árvore, eu tava aqui, comecei ali, pegou um pequeno primeiro, o pequeno soltou, o grande veio e deu. Tá acredito? Acredito, sim. Acredito, mas é. Aonde vocês tiraram a foto? Ali. Ali, foi. Depois eu estourei uma linha, até que eu quero olhar o pau, lá deve tá fora da água, não é? Seco demais, não vai dar pra pescar meia hora aqui dentro. Como é que muda o cenário, né, cara? Ô, Poff, você atravessa desse outro lado. Com vento. Aí! Ali eles, deixa de pôr, vou gravar. Tá na mão de mão. Tá na mão de mão. Uau! Mais um lá, não é o mesmo. Ali eles, eles, eles. Hum, Elias. Esse é ele, Elias. Aí, ó. Chegou mais um. É? Caramba. Não tá preso nesse ponto. Caramba, é o mesmo. Não, hein? O que é que faz essa linha? Mostra. Peraí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar ele primeiro. Nem o mesmo que bate. É linha na água, é linha de mão. Peraí, 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 peraí. E aí Caraca, aqui deixa eu ver Ó, aqui se tu quiser meter o e-shed atrás da minha Vai ser bom, tá? Vem atrás da minha hélice com o e-shed Que tu vai pegar esse peixe Se ele não receber, ele vai bater não Tem água Caraca, Felipe, esse é bom É bom mesmo? É bom? É ótimo Isso aí Pegou, ai, carabelo Forou, forou Cara difícil Olha o peixe, Pop Sem o papo, por favor O pop é assim, ó Tupa Ele vai chegar a Lodivão, cara Oh cara, eu perdi o peixe Calma, Pop, tu vai pegar um e vai tirar uma Flata com ele dentro da água, olha lá Não, moço Você vai pegar um peixe grande hoje, eu acho Não te trouxe aqui a toa, tu não vai pagar esses 150 reais a toa Peguei um peixe baixo, hein Olha lá, um popocão Ei, Popoca Pensava que você ia querer fazer o mergulhar cedo Pensava que você ia querer fazer o mergulhar Não Brincadeira, você ia fazer o mergulhar com o Popoca, Felipe Bem domesticada, não Fala, moçada Terminando a pescaria aqui na Amazônia Depois de 10 dias pescados 14 dias no total Fechando aqui a primeira E a segunda semana, em dezembro Estarei aqui novamente E trazendo mais um grupo Fiquem com Deus aí Saiu muito peixe Perdemos muito peixe Sol quente como sempre Mas foi muito divertido, muito bacana Pesquei com o Guia Marlon Com o Davi Com o Elias E também pesquei com o Pop hoje aqui E os outros dias eu pesquei solito Beleza? Fiquem com Deus aí Precisando de um toque Manda uma mensagem aí Aqui no vídeo do Youtube E a gente vai trocando uma ideia Quem quiser vir pra cá no ano que vem Só fala comigo Fechou? Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau